Gegê, boa tarde. Que momento é esse do CRB? O CRB chega e começou lá, jogos valendo, né? 2 de janeiro, é isso? 3, eu acho. 2 ou 3 de janeiro. É, 2 de janeiro, no início, campeonato alagoano. Aí você chega para o mês de junho, o CRB com calendário. Que momento é esse do CRB? Gegê, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, é um momento importante do clube, né? Fazia 30 anos que o CRB não chegava na final da Copa do Nordeste. Graças a Deus nós chegamos esse ano. Temos o jogo de volta agora, em casa, né? E temos todas as condições de reverter esse placar e conseguir o título. Se Deus quiser, nós dizemos que conseguimos. Gegê, boa tarde. Fernando Antônio, Rádio Margem do Sul, tudo bom? O CRB criou algumas chances, mas poderia criar mais, né? O que é que o camisa 10, engante do time, pensa sobre isso, apesar de jogar com a 8? Boa tarde, tudo bem? Como você falou, nós criamos chances, né? Foi um jogo muito equilibrado. Eles acabaram fazendo dois gols ali bem rápido. Mas eu acho que o segundo tempo foi mais uma demonstração da nossa equipe. Onde nós dominamos o jogo, né? Criamos oportunidades. Infelizmente a bola não entrou. Até fizemos um gol com o Anselmo, mas acabou que estava impedido. Mas ali a gente já demonstrou que nós temos condições de ir em casa, reverter esse placar e ser campeão. Gegê, boa tarde. Queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da diferença, né? Pro jogo de domingo. Porque três gols numa decisão, pra conseguir vencer no tempo normal, é algo muito grande dentro de uma decisão. Mas o técnico Daniel Paulista falou no pós-jogo sobre equilíbrio. Na questão de se expor, se defender lá atrás. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Dentro das quatro linhas, o que é esse equilíbrio? Até que ponto isso vai ser um desafio maior dentro de campo? Eu acho que a gente tem que pensar em um gol de cada vez, né? O mais importante vai ser fazer o primeiro. Depois a gente pensa no segundo. Aí depois, se fizer o segundo, a gente pensa no terceiro. Eu acho que tem que ser passo a passo. Jogar da forma que a gente joga em casa, né? Jogando pra cima, pra frente. Buscando criar oportunidade. Que eu creio que naturalmente os gols vão sair. A pergunta do Matheus Guimarães, na rede. Boa tarde, Gegê. Durante esses poucos dias entre as partidas da grande final, o que mudou nas conversas do dia a dia? Clima, a postura que pode impactar no desempenho do elenco para o próximo domingo? Ah, a postura é a mesma de sempre. Acho que, como eu falei, nós somos fortes em casa, né? Temos tido bons resultados. E nosso pensamento tá positivo. O tempo é curto, não dá pra trabalhar muito. Mas no diálogo mesmo. E é um incentivando o outro. É que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai conseguir a vitória. O CRB pressionando e segurando, inclusive, a pressão do Fortaleza, nesse primeiro jogo da decisão, o Gegê. E já tava indo ali, encaminhando até pra terminar um 0x0 ali no final, né? Daí, pro primeiro tempo, concluir com 0x0. De repente, sai um gol de uma cobrança de lateral. De certa forma, isso baixou o poderio do CRB. Bom, a gente tá aqui segurando, de repente, uma cobrança de lateral, sai um gol. Isso foi a equipe, não. Naquele momento, como é que o seu grupo reagiu naquele gol primeiro do Fortaleza? É, como eu falei, o jogo tava bem equilibrado, né? Acho que, até o momento do gol, nenhuma equipe tinha criado uma grande oportunidade, uma oportunidade clara. Fortaleza criou as duas chances ali e fez dois gols. Foi num tempo curto, né? Onde a gente ali, acredito eu, que a gente possa ter dado uma desligada rapidinha, por conta de tomar o gol. E logo em seguida, acho que cinco minutos, se eu não me engano, tomar logo o outro. Eu acho que foi um momento ali de descuido, mas futebol é assim mesmo. Acontece, né? A equipe do Fortaleza é uma grande equipe. Tem jogadores de qualidade. Eles têm o mérito deles, mas aquilo que eu falei, é um resultado que não será fácil reverter, mas não é impossível. A gente tem que ter isso em mente, tá focado, concentrado, fazer o nosso melhor, buscar fazer o nosso melhor, que se Deus quiser a gente vai conseguir. Quando a gente vai continuar no nosso pós-jogo, a gente consegue identificar ali que a equipe do CRB conseguiu ter o maior posto de bola, troca de passes também, mas em questão de finalização, o Fortaleza teve quase quatro vezes mais que a equipe do CRB. E aí eu queria saber de você se o time acabou pecando muito na criação da jogada, ou os 2x0 do primeiro tempo acabou prejudicando também o fato de vocês se expor um pouco mais para o jogo e acabar sofrendo lá atrás mais um gol. De alguma maneira vocês tentaram se expor, mas ao mesmo tempo ter cuidado para que a vantagem do Fortaleza não fosse um pouquinho maior também para o jogo da volta? Ah, mas é natural, né? A gente se expor um pouco mais, o time perdendo tem que se expor um pouco mais, eu acho que por isso que a finalização deles cresceu um pouco, teve um pouco mais do que a gente, eles se fecharam bastante no segundo tempo, a gente criou algumas oportunidades, da forma que nós conseguimos a gente finalizou, alguns chutes fora da área, tiveram alguns cruzamentos, bola parada, mas é normal a gente se expor por conta do resultado, porque estava perdendo 2x0, precisava atacar mais. Tivemos mais posse de bola, mas infelizmente não saiu o gol. Agora é pensar, ter foco total nesse jogo de volta para a gente conseguir fazer um grande jogo e sair com a vitória. GG, a torcida do CRB está na expectativa danada por esse título, cara. O que fazer aí no domingo para poder dar uma assistência e coroar o CRB com o título, quem sabe, né? É como eu falei, cara, trabalhar, trabalhar, se dedicar, foco no jogo, pensamento positivo, que a gente tem todas as condições de fazer um grande jogo e sair com esse título, se Deus quiser. A pergunta é do Luciano Costa, do Esquadrão 89. GG, por ser um jogador experiente e com conquista de títulos nacionais, a Série B 2015 e 2023, você já entrou em campo nessa condição de ter a obrigação de vencer uma partida por no mínimo uns dois gols de diferença? Cara, no profissional não estou lembrando. Mas, assim, é uma grande oportunidade, né? Como eu falei, são 30 anos que o CRB não chegava na final de Copa do Nordeste. Eu acho que o pensamento, não só meu, mas todo o grupo, é que nós temos uma grande oportunidade, uma oportunidade de fazer história, uma oportunidade de fazer algo novo. Então, cara, eu acho que todos estão focados, concentrados para poder dar o máximo para a gente poder conseguir esse feito inédito. Você imagina, lógico, vocês que resolvem, que são jogadores, tanto de lá do Fortaleza como aqui do CRB, mas imagina um time da grandeza de um Fortaleza, né? Que construiu uma vantagem de 2x0. Você imagina, GG, essa equipe com uma baita de uma estrutura, com um grupo, como você disse, de qualidade, ficar, segurar esses 2x0 no Rei Pelé com o apoio do torcedor, vocês em cima. Você imagina, os caras não vão sair também para tentar ampliar esse marcador? Como é que você está desenhando a atuação dele, né? Sim, claro que é um resultado bom para eles, né? Mas tudo vai depender do que vai acontecer no jogo. Se a gente conseguir se impor dentro de casa, conseguir fazer um gol ali no primeiro tempo, no início do jogo, com certeza vai ser um jogo bem diferente do que eles imaginam. Então a gente tem que estar concentrado, entrar focado, dando o nosso máximo para que a gente possa conseguir ali fazer um gol no início do jogo ou no primeiro tempo para que a gente possa colocar uma pressão grande neles. espaço de tempo bem curto, né? De um jogo para outro para conseguir se preparar. Vocês chegaram ontem de viagem, hoje tem o primeiro treinamento. Quanto isso também influencia? Quanto desse trabalho vai ser mais visual do que parte física, tática dentro de campo? Como é que deve ser esses dias antes da final? É, como você falou, é um período curto, né? Não tem muito o que fazer, acho que vai ser mais no diálogo, o ajuste ali visual, mais na conversa também, para que a gente possa estar 100% no domingo. Só para fechar, porque quando a gente geralmente faz essa pergunta, peço para que o jogador chame, o torcedor não precisa. Agora é agradecer, o torcedor já comprou os ingressos antecipados, GG. É, o torcedor vai comparecer, a gente fica muito feliz e a gente tem que dar o nosso máximo para que a gente possa honrar eles.